Discussão com a palavra, vereador Renato Oliveira. Na tribuna. Presidente, demais colegas vereadores, é um tema que, para mim, que moro ali na periferia, que moro lá no bairro, eu acho que é um tema muito importante, a enominação pública. A enominação pública, para mim, é segurança, para mim, eu acho que as pessoas que estudam, as pessoas que trabalham à noite, precisam da enominação. Eu quero, antes de começar, eu quero abrir um parênteses aqui. Quando a secretária, a nossa líder do governo, fala a questão de mobilidade. Eu só queria falar duas coisinhas que aconteceu há poucos dias, essa semana, aconteceu essa semana, duas mortes no trânsito por falta de pintura da faixa de segurança. Isso é a mobilidade de Caxias. Isso é a mobilidade de Caxias. Nós estamos pedindo feijão com uma rosa aqui, a lâmpada. Nós reunimos com o secretário, reunimos com os secretários lá, há dias atrás, com a empresa. O que que nos disseram para nós, pelo menos para os vereadores, para mim, foi um dos que foi dito, dez lâmpadas, pediram, passei as dez. E disseram que, ó, daqui uns três, quatro dias vai ser trocado as lâmpadas. Eu quero dizer que no outro dia foi trocado oito lâmpadas. E tem duas, que eu falei com o Santo Mateus, falei com o Santo Edicardus, ainda não conseguimos. Não falei com o Papa ainda, nem com o Prefeito, mas com eles eu já falei mais que uma vez. Eu estive, infelizmente, não, eu quero falar aí do bairro, mas quero falar ali do centro. Fui lá no velório, que vários colegas estiveram lá no velório, ali no memorial. O memorial parecia que tinham cortado a luz na frente toda. A pétala sem iluminação. A rua lateral sem iluminação. A outra rua sem iluminação. Às vezes eu pensei, bom, será que esse negócio é só com nós que está acontecendo? Às vezes eu me peço, esse pessoal está pedindo a lâmpada. 120 dias. Lá no Fátima. A Jago Muzatti. Seis luminárias queimadas. Seis queimadas. Estive lá ontem à noite. Só se me trocaram depois das nove da noite ontem. Lá no beco de Amazepaim. Estive lá ontem. Em torno de dez, nove e meia, dez horas da noite. A lâmpada está queimada. Então, assim, quando nós fizemos o protocolo, ainda não protocolo mais duas, que a senhora pediu ainda ontem para mim, me mandou no WhatsApp, ali da rua Flores da Cunha. As pessoas estão pedindo, porque, assim, não sabem mais com quem fazer, que santos vão apenar para que isso resolva. Agora, o número de lâmpadas queimadas, na praça se falava em três mil. Depois se falava em quatro. Depois se falava em seis. O vereador Zanquim sabe quantos que eu tive a informação, se é verdadeiro ou não? Gente que tem diretor de cargo de diretor na secretaria. Nove mil luminárias queimadas. Então, isso a gente entende a situação nossa. Se tiver nove mil luminárias queimadas, se for verdadeiro, isso foi dito para mim pessoalmente terça-feira, então nós temos que apenar para uma velhinha, alguma coisa, alguma lamparina, porque não dá mais, não dá mais, porque, assim, nós estamos pedindo feijão com arroz, pelo amor de Deus. Quando era só com essa empresa que tinha poucos funcionários, que era só pelo Alô Caxias, poucos funcionários, porque as pessoas pediam para nós, pediam, ajuda a nós a trocar uma lâmpada, a gente dizia, ó, ligue no Alô Caxias, esse é o número do Alô Caxias. As pessoas agradeciam nós, mas só foi vocês que fizeram a ligação. Mas demorava dois, três dias, ah, está chovendo? Não ia, não trocavam também, não é só essa empresa. Não trocavam também, porque é questão de segurança, isso nós entendemos. Agora, será que quando que choveu tanto assim, as pessoas não trocam lâmpada? Quantos funcionários tem? Qual é o número de luminárias que tem? Se for nove mil lâmpadas que isso, e passaram para mim pessoalmente, essa semana? Isso, próximo prefeito, prefeita, mas será para o fim do ano que vem, para poder plantar em dia essa iluminação. Já com os atos, uma rua atrás do, a rua atrás do posto de combustível, próxima à escola, uma rua que passa ônibus. Na parada do ônibus, não ter seis luminárias, uma atrás da outra queimada, e assim, não é por falta de solicitação, indicação. Estamos, vamos ter que fazer uma promessa para Caravaggio, fora de hora, é para que essas lâmpadas saiam do papel. Então, estamos pedindo aqui, só feijão com arroz, nada mais que isso. Troque as lâmpadas, é questão de segurança para a nossa população. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Zé Doutor.